Fala gurizada, bem vindos a mais um vídeo aí de Café na Fazenda Bom, vamos continuar nossa série aqui de Stardew Valley Bom, já tem muita coisa aqui que a gente catou Pega aqui Vamos botar nossos ovinhos aqui pra... Eu não quero comer, irmão, quero que você bote aí Vamos ver aqui a nossa galinheta Ok, tudo certo com ela Galinheta também tudo certo Não, quero ovo aqui, querida Legal Vamos aproveitar e vamos catar aqui essas paradas Eita, muita coisa, hein, mano Não, não quero Uma coisa que eu reparei agora Quando a gente No Tá, aqui não tem nada Tá, tá cheio, então vamos Fazer o seguinte 3.45 eu vou deixar Beleza Vamos pegar essas aqui Vamos lá Vamos lá Beleza Legal Vamos botar todas elas aqui Aí Eu vou precisar de madeira E isso aqui Aí eu preciso pegar também a Essa paradita aqui Vamos encher ela de água Só pra gente continuar regando aqui as nossas paradas Legal Beleza Aqui e aqui E aqui no meio Deixa eu ver onde é que tá faltando Tá Talvez aqui no meio Desse lado aqui também Agora vamos começar aqui nas nossas blueberries Nossa, mas eu também fico gastando água no lugar errado, né Olha isso, mano Agora sim Beleza Tudo feito Vamos guardar isso aqui E isso Eu vou fazer o seguinte Vamos pegar mais Vamos botar mais essa aqui Cadê? Essa A dart verde tá ali, ó Bugado na parede Isso aqui também a gente bota E aí eu quero construir isso aqui Eu preciso de 50, 40 Eu tenho 30 e 12 Deixa eu ver se eu tenho mais aqui Bom, mas a gente já consegue construir Isso aqui é pra fazer Geleia Geleia de frutas Então vamos lá Já vamos fazer uma aqui Vou botar ela aqui, ó A gente pega essa aqui Já bota aqui dentro pra fazer Aí Ah, deixa eu olhar uma coisa aqui Que eu não sabia que dava pra Ah, esse aqui não Também não O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Vamos olhar os outros aqui Essas aqui são de invernos Ah, tá Ah, legal Esse aqui eu posso consultar Entendi Ok, esse aqui também não E as madeiras Ah, esse aqui é da árvore de pesca Tudo bem Então o que a gente precisa agora Pra construir mais um desse 50 madeiras 50 madeiras eu já tenho E 30 Tá, então vamos Catarona as pedras aqui Vou tentar, né? Porque eu não acho pedra Legal, vamos lá Faltam Faltam muitos ainda Vamos lá Pegar essas aqui Acho que eu vou lá no blacksmith Ver se eu consigo achar uma Beleza Também que eu deixei bastante por aqui Pronto É isso? Yes Perfeito Vamos subir aqui Eu boto mais uma aqui, ó Pronto Eu vou guardar essas aqui Porque eu vou vender as geleias Não vou vender as outras coisas Eu vou pegar esse Até eu deixar Isso aqui Acho que eu precisei de 99 slimes É um negócio desse Gunter Blacksmith Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui Nossa, é isso mesmo? Caramba Olha lá Mas primeiro Nada Nada Hum, são 99 slimes Um solar essence Tá Eu vou botar isso aqui lá Vamos botar isso aqui lá também Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui Ok Quarto, Frozen E Fire Ah, isso aqui que eu precisava, meu Quarto 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 eu tenho Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos aqui no centro comunitário Legal Se eu não me engano Se eu não me engano, esse aqui É do lado de cá Isso aqui é com a memória boa Legal Uh, completamos um bundle aqui Ah, Small Magnetic Ring Ok Aí nós temos aqui Abriu outro, mano Hum Deixar esse anel aqui por enquanto, né Nós temos aqui Nossa, mais coisas Aham Ok 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 Então, beleza Então aqui a gente já pode voltar Vamos lá no Blacksmith Vamos só descer aqui Passar pela casa aqui do Prefeito Pronto Finalmente já decoramos o lugar aqui, né Vamos aqui no Gunter primeiro Vamos lá Uhum Uhum Ok Ok Vamos coletar aqui Ok Ok Vamos agora aqui nele Não Vamos lá Vamos lá Upgrade Tools Usado para quebrar 2.000 de ouro Eu preciso de 5 cup por bar Hum Então vamos processar aqui O que eu posso comprar aqui Vamos processar aqui Vamos processar aqui Nossas diodes O que é isso Tá Então agora já dá para a gente fazer o nosso ouro Tive que comprar, cara Não dá não Uhum Tudo bem Nada demais Agora sim que nós temos 3 Pepititas de ouro Vamos fazer uma barra A gente já leva lá no centro comunitário E já retira A nossa nova picareta Que diga-se de passagem Parece muito boa, tá Na verdade aqui para cima Eu estava errando um caminho Agora sim Ah, finalmente, cara Tive que gastar dinheiro Mas tudo bem Paciência Vamos lá Me dá meu ouro Isso aqui dá até para Tá, vou pegar uma pepitinha dessa E uma dessa Eu tenho barra de cobre Não, não tenho barra de cobre Tudo bem Ah não Precisa de carvão Beleza Esse ouro eu guardo E eu não tenho mais carvão Para fazer Isso é uma lástima Bom, enquanto isso Vamos lá comprar Mais cena Antes que feche Eu não sei se fecha Às 16 ou às 17 Vamos ver se dá tempo Ah, cara Não acredito que eu não vou fazer Por causa de uma copper bar Tá de zoeira Porra, essa Myrna Também não quer saber de nada Bom, então eu vou quebrar Essas pedrinhas aqui Para ver se de repente A gente consegue Um carvãozinho, né? Escondido Vamos lá O jogo podia ajudar A gente, né? Bem que ele podia Nada Geode só Vou conseguir Isto que eu estava Procurando Bom, o outro Está fazendo ainda Deixa eu olhar O que esse anel nosso Aqui tem de interessante Tá Definitivamente Essa espadinha aqui Ela não Não é legal Deixa eu olhar Uma coisa aqui Feito negativo Isso aqui é o que? Tá Nada ainda Está demorando Está demorando Então vamos limpar Aqui por enquanto Vamos quebrar Vamos quebrar aqui Vou estar tão Esperançoso com essa Nossa espadinha, mano Parece que ficou mais Difícil com ela Do que com a outra Tá ligado? Meu filho está bravo O moleque está bravo Não Nossa, que burro Tem dois aqui Bom, tem dois aqui Vamos botar nossas pedras aqui Vamos pegar o nosso Mixer de sementes Vamos botar aqui Onde a gente não precisa Planar É o seguinte Vou encerrar logo aqui Esse dia Beleza Ah, floresta Não, vou botar floresta Com esses 50% mais rápido Que a gente vai precisar Ah, floresta Money Ah 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 Está aqui em cima Que susto Pensei Fodeu Ah Finalmente Nossa barrinha De Deixa eu catar logo aqui Essa geléia demora Beleza Mais aqui colocando Very nice Legal Legal Bom, deixa eu botar esse quadro aqui Na nossa casa logo Legal Tem ginástica que está querendo dizer Opa Mamãe me deu 500 Continho Bom, deixa eu comprar aqui Comidinha para galinheta Enquanto está cedo Que daqui a gente já vai partir Lá para o Lá para a nossa mina, né Não, primeiro a gente vai pegar A nossa nova picareta Oh really, então está bom Espero aqui Vamos dar uma voltinha aqui Opa 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 Nove horas Olá Ótimo Ótimo Gasta também uma graninha Mas Também a gente fica um bom tempo Sem se preocupar Não um bom tempo, né Mas Vocês me entenderam Então vamos lá E as caras sem comer ontem Elas não botaram o ovo Estão irritados Que estão com fome Tranquilo aí, galinheta Então Nossa, aqui tem 113 Mano, não vou vender não Esse aqui sim Esses dois a gente vende E essa maionese a gente vende O que eu tenho aqui Beleza Bom, já que a gente está indo Uh, legal Já vamos aproveitar para comer Uh, tem três Quanto Nossa Deixa eu só dar uma olhada aqui No Pierres É, não consigo olhar a sidequest Fechado as quartas Então tá bom Ah, eu preciso ir aqui na Pera, pera, pera Aí Uh, hum Mais uma completada O que? Eu achei que a gente ia ganhar picareta Ah, come on Serinho mesmo? O que é isso? Reparo do ônibus Bom, não sei o que é isso não Vou nem mexer Nossa, mano Tinha certeza que a gente ia conseguir Pô, que baita sacanagem Eu achei que era o raio de uma picareta Especial Especial Não tinha nada Será que se vai conseguir vender alguma coisa para mim? Tá bom Não quer vender Não vende Jogo zoeiro, vai Que jogo BR Na moral Bom Pegamos um carvãozinho aqui De leve Ah, mano Sacanagem isso Na moral Beleza Eu morri logo Só morri Irmãozinho Caramba O que é isso? Jade Ai, ferrou Morri logo Morri logo Vamos quebrando aqui logo Vai que a gente te dá sorte É, sorte a gente nunca dá, né mano Beleza Alright Beleza A gente nunca acha fácil, né mano É uma tristeza A gente tá no 62 Esse jogo Esse jogo trola muito a gente Na moral Vai meu Mata aí Nem vai dar tempo Toma Bom, já que eu tô Que isso Que isso Uma bomba Legal Bom, vou pegar aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, meu. Tá. Vamos lá. Vamos correr aqui. Bom, nada. Tá. Oito e vinte já e nada, mano. nada. O jogo é muito filha da mãe, velho. Caraca. Nada. Ah. Deixa eu até comer mais uma aqui. Pô, preciso chegar no level 65, pelo amor de Deus. Vamos olhar aqui. Vai que tem, né? Ah, que bosta. Vou ficar aqui. Se der merda, eu saio fora. Tranquilo, tranquilo. Depois a gente se vira e vaza. Mano, não sai daqui sem level 65 nem a pau. Um monte de chato esses mosquitos, velho. Tá escrito não, né? Morcego, na verdade. Ai, vem em mim e leva 65. Ei, cacete. O jogo tá me trollando, hein? Eita, tá cansado. Ah, só não acredito que por um eu não vou. Puta. Ah, paciência. Nossa, tá muito difícil agora, mano. Caraca. Nossa, muito daorinha ali os vagalume. É, não tem jeito. Hoje não foi produtivo, não. Infelizmente, não foi. Cara, tá muito difícil. Na moral. Ah, não, né? Nossa, eu até errando a caminho de casa. Beleza. É isso. Bom, galera, então eu sei que esse gameplay vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. A gente volta aqui no próximo episódio de Stardew Valley. E fui.